Bom dia pessoal, estou aqui com mais um bolo, compartilhar com vocês o que eu estarei fazendo, espero que vocês curtam, que vocês fiquem até o final, para ver o bolo realizado e finalizado. Mas é um convite a você, você que não está inscrito no canal, se inscreve no canal, são muitos vídeos esperando por vocês, mas vamos ao que interessa, que é o bolo. Esse bolo será Patrulha Canina por Luigi, olha que lindo, ano passado eu já fiz Patrulha, esse ano você continua apaixonado pela Patrulha, as crianças adoram, olha que linda a imagem, e é papel arroz especial, eu amo, eu me comendo com vocês. Olá pessoal, continuando com o nosso bolo, olha que linda a imagem do papel arroz, já está assentada aí, então vamos a nossa decoração, vou fazer a lateral com o bico 115 da Mara, com o bico folha, parei trabalhar com a primeira parte, vou fazer em duas cores desse bolo, nossa, bem esse piruíde que está completando mais uma linha, e o verde que eu estou utilizando aqui, eu fiz uma misturinha, verde bandeira com verde limão da Iceberg, então vou começar aqui, só vou fazer esse jogo assim. Pronto, então aqui, aí eu vou terminar aqui a parte verde. A parte verde eu vou fazer com o bico chuveirinho, 133 da Mara, tá? Eu vou fazer assim, primeiro eu vou deixar cair, para que fique bem fechadinho, tá? Vou deixar cair só, depois eu venho fazendo a graminha, assim fica bem fechadinho e bonito, né? Se a gente consegue, preencheu o espaço, ó, e fica bonito. E agora, eu venho aqui, ó, e faço as graminhas. Só aperto e puxo, aperto e puxo. E aqui também, vou fazer aqui na lateral, aqui do meu bolo, tá? Aqui eu vou vendo se tem mais alguma. Ó, aqui eu vou precisar lavar, tá, pessoal? Olha aqui como ficou a ponta. Então, eu prefiro abrir a torneia e lavar a ponta. Eu acho que fica melhor. Pra gente passar um paninho. Espero que ele curta, que ele goste desse príncipe lindo, desse bolo, feito pra ele, com muito carinho. Olha aí, pessoal. Agora vamos na parte do azul. Olha, pessoal, continuando aqui o bolo, agora eu vou fazer a parte em azul. Azul da iceberg, o bico, ela continua com o 115. Então, vamos lá. O mesmo movimento aqui. E vamos na parte de cima do nosso bolo da patrulha. Pessoal, agora vamos continuar na parte de cima. Eu coloquei um pouco de chantilly azul e um pouco de chantilly branco, pra deixar mesclado. E o bico aqui é um M da Mago. Tá? Então, vamos lá. Primeira parte eu vou fazer aqui um torcidinho, aqui, ó. Vou fazer aqui. Vou fazer do outro lado. E pra completar aqui, eu vou fazer conchas, ó. Vou fazer conchas lá também, porque eu quero que meu papel arroz fique bem preso no meu bolo. Olha, ele tá saindo mescladinho, mas porque eu deixei. Ele saiu mescladinho, tá? Branco. E azule, olha que lindo que ficou, pessoal. Espero que ele curta também. A gente faz com muito carinho, com muito amor. Preparei alguns ossinhos de pasta americana e estarei colocando aqui, ó. Cortador da Hermann, eu utilizei. É um Mimo, aqui. Nosso príncipe. Olha aí, pessoal. O bolo está finalizado. Vou mostrar pra vocês como que ficou. Olha aí, pessoal. O bolo está finalizado. Espero que vocês tenham curtido, gostado. Bolo todo trabalhado em bico da Mago. A lateral, 115, chuveirinho, 133. E esse outro aqui é o bico 1M da Mago também. Muito obrigada a todos que ficaram, que curtiram, que deixaram o seu like, seus comentários. Obrigada mesmo e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Tchau, tchau.